Faço para não pensar Tento acreditar que é passado Dou por mim a relembrar Momentos que passamos eu e tu Tu conseguiste Marcaste-me com o teu jeito O tempo passa E o que me faz crer? Vou voltar Por orgulho para trás Oh, tudo o que eu quero é voltar Por debar das coisas, mas e a mais Eu vejo não estar nem aí Mas lá no fundo sou doido por ti A vida corre e não espera O dia acaba e um vazio em mim Oh, tu conseguiste Marcaste-me com o teu jeito O tempo passa E o que me faz crer? Volta Por orgulho para trás Oh, tudo o que eu quero é voltar Por debar das coisas, mas e a mais Vejo a minha imagem nos teus olhos É o reflexo do amor Vejo a minha imagem nos teus olhos E o que me faz crer? E o que me faz crer? E o que me faz crer? Volta Por orgulho para trás Oh, tudo o que eu quero é voltar Por debar das coisas, mas e a mais Faço para não pensar Tento acreditar que é passar E o que me faz crer? Ah, tudo o que eu quero é voltar E a mais